Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Deem uma olhada aí, né, nesse resultado de hoje aí, R$1.420,00. Estão vendo isso aí? Pois é, pessoal, esse foi o meu resultado aí do dia de hoje, né, dia 16 de 11 de 2021, fazendo as minhas operações dentro do day trade. E o nosso tema aqui então do vídeo de hoje é 5 dicas para que você possa ganhar mais dinheiro no day trade ou para que você comece a ganhar dinheiro no day trade se você ainda não ganha. Chamar atenção com você com esse resultado é sim maravilhoso, mas tem várias perguntas aqui atrás que ficam. Quanto tempo eu tenho de mercado? Quanto dinheiro eu já perdi? Quanta experiência eu tenho? E então eu resolvi separar para vocês aí 5 dicas fundamentais para que você comece ou para que você ganhe ainda mais dinheiro com as suas operações. Essa operação que eu fiz hoje, pessoal, é uma operação muito simples e que vai estar aqui também, tá? Lá no final do vídeo que eu fiz, porque eu fiz, porque ela é uma das dicas principais se você está começando a operar aí dentro do mercado, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like aí no vídeo, né, compartilha esse vídeo com os seus amigos e, obviamente, ative as notificações para sempre quando tiver vídeo novo aí da minha parte você seja avisado, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, papel e caneta na mão, preste muita atenção nessas 5 dicas. Por que eu estou te falando isso? Porque elas parecem ser muito simples, mas elas são muito poderosas se você realmente decidir colocar elas em prática e decidir colocar a mão na massa. Eu sei que a grande maioria das pessoas que assistem esse tipo de vídeo falam Pô, mas, cara, 5 dicas, baboseira, eu não vou fazer isso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero setup, eu quero estratégia, eu quero hora que compra, eu quero hora que vende. Eu sei que muitas pessoas ficam com essa ansiedade, eu quero ganhar 1420 igual você ganhou hoje também, eu estou doido, eu estou precisando de dinheiro, eu estou desesperado. Pessoal, mas aguenta as pontas, tá? Porque eu tenho certeza que colocando as dicas em prática, a sua evolução, ela vai ser certa, tá bom? Então, primeira dica importante aí que eu quero que vocês anotem. Pessoal, encare o trade, tá? Encare ser day trader como uma empresa ou como uma outra profissão qualquer, mas se compara muito bem com uma empresa, tá? Ou seja, se você tem uma empresa, tá? Se você tem uma empresa, você sabe que ela não começa a te dar lucro hoje, né? Ai, Edu, eu fiz um curso, como abrir uma empresa. Tudo bem, pessoal, você pode até fazer um curso, mas ele não vai começar a te dar dinheiro amanhã, né? Você leva tempo, pô. Ah, não, Edu, eu comprei uma franquia e ela começou a me dar dinheiro hoje, mas o investimento ainda não se paga, né? Sei lá, vamos dar um exemplo hipotético, talvez? Pô, uma franquia do McDonald's, talvez um milhão de reais. Você investe um milhão de reais. Quanto tempo esse retorno vai voltar para você? Você vai começar a ganhar dinheiro, provavelmente no dia seguinte, mas até se pagar todo esse investimento demora tempo. Por que que muito trade? Por que que nessa empresa trade seria diferente? Não é. E o que que toda empresa tem, que nenhum trader iniciante tem, nunca vai ter, sempre vai continuar perdendo dinheiro e nunca vai evoluir? Relatório, consultoria, planilha, eles têm tudo anotado. Então, quando você pega isso aqui e encara como uma empresa, qual que é o seu relatório fundamental que você tem que ter? Talvez se você trabalha numa empresa ou se você é o dono de uma empresa, você não recebe seu relatório de venda? Você não recebe seu relatório de despesa? Seu relatório de gasto com funcionário? Sua receita é explicada de onde está vindo? Para quê? Para que você possa tomar melhores decisões no futuro. Ou seja, você sabe onde você ganha mais, você sabe qual que é o seu melhor produto, você sabe onde você tem maior custo, você sabe se tem funcionário que está bom, ou se pode contratar mais, ou se pode demitir alguns... Por que? Você tem todos esses relatórios. Se não é você que faz, você tem uma equipe que faz isso para você. Quando chega no mercado financeiro, a pessoa simplesmente começa a caminhar nessa empresa cegamente. Ela não sabe para onde ela está indo, por que ela está indo, por que ela está fazendo aquilo, por que ela não está fazendo aquilo, porque ela não tem nenhum relatório. E qual que é o único relatório que um trader profissional ou amador a gente pode ter? É o nosso diário de trading. Pessoal, então a partir de hoje, se você ainda não faz diário de trading, comece a fazer o diário de trading. Um tema que eu tenho aqui já anotado para os nossos próximos vídeos é como fazer um diário de trading como um trader profissional. Ou seja, como eu faço. Como os meus alunos bem-sucedidos fazem o diário de trading dele. Mas basicamente, a gente tenta anotar o máximo de detalhes possíveis. Por que eu entrei? Por que eu fui estopado? Eu fiz algo errado? Ou foi uma operação certa? Porque às vezes fazer o certo também no mercado dá errado. Eu podia ter levado mais essa operação? Eu saí por medo? Eu saí por ganância? Eu entrei querendo descontar um loss? Ou seja, quanto mais detalhes você conseguir colocar nesse relatório da sua empresa trading, mais você vai evoluir. Por quê? Quando você chegar no final de semana, ou no final da semana, sexta-feira, Edu, fechei minha semana. Mais uma semana negativa. Não aguento mais fechar a semana negativa, Edu. Absurdo. Pois é, quando você sentar para ver o seu relatório que hoje você ainda não faz, você não sabe onde você está perdendo dinheiro. Você não sabe por que você perde dinheiro. Você não sabe qual é o seu pior erro dentro da sua empresa trading. Quando você começar a fazer esse tipo de relatório, você vai sentar no final da semana e vai falar, pô, mas olha só, estou perdendo muito dinheiro em operações contra a tendência. Pô, então para de fazer. Hoje, se eu te pergunto, cara, você ganha mais dinheiro a favor ou contra a tendência? Você ganha mais dinheiro no índice ou no dólar? Você ganha mais dinheiro no Forex ou nos índices? Nas ações ou nos índices? Você não sabe, às vezes você fica perdido. Você opera melhor no tempo gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 2 minutos? No gráfico de 15 minutos ou não? Então, se eu te fizesse uma série de perguntas para que a gente tentasse modelar esse resultado seu e melhorasse a quantidade de dinheiro que você ganha, talvez você não teria esse relatório pronto na mão para sentar comigo e conversar. Então, você vai ter que começar a fazer isso. Entrei. Você entrou por quê? Cumpriu os seus requisitos de entrada? Não sei, às vezes a favor da tendência. eu preciso ter média cruzada, eu preciso ter não sei o quê. Ah, não, Edu, eu opera o tape reading. Maravilhoso. O que você precisa no tape reading para que a sua entrada aconteça? Aconteceu todos os fatores? Foi um bom trade? Você saiu na hora certa ou você saiu porque você estava com medo? Então, quando você chega no final da semana e você tem esse relatório na sua mão, você para e começa a avaliar. Pô, mas olha só, o medo está me tirando das operações. Não tem problema, tem como a gente solucionar o medo. Pô, a ganância é que não está me deixando ganhar dinheiro, cara. Às vezes eu começo o dia bem, mas depois eu perco tudo. Opa, vamos puxar um gatilho aqui então para melhorar isso. Porque você vai conseguir pontuar tudo o que você tem para melhorar nessa caminhada. Ok? Então, quando você começar a tratar isso aqui, eu sei que é chato. Eu sei que provavelmente você vai parar de assistir o vídeo agora, nesse minuto, e vai falar, pô, que baboseira, cara. O que eu achei que eu achei, cara, ia me dar dica de ganhar dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu sei que você está nessa fissura, né? Então, provavelmente você para agora o vídeo. Pois é, e eu já sei que quem para agora, provavelmente, são as pessoas que não vão conseguir evoluir como trade. Por quê? Porque acha que não precisa de diário, que acha que tem um controle da situação. É a mesma coisa que você tentar tomar conta de uma empresa sem nenhum relatório. Provavelmente, sua empresa nunca vai evoluir ou vai ficar estagnada naquele patamar. No caso do mercado financeiro, você vai ficar estagnado no loss, nunca vai conseguir evoluir, vai achar que você precisa de uma estratégia mágica, nunca vai acontecer. E aí a tendência é você desistir do mercado. Por quê? Porque, engatilhando a nossa dica número dois, né? Você tem que lembrar, pessoal, que isso aqui, né? Leva tempo. Eu acabei de te falar que você vai ter um relatório, provavelmente, com centenas de erros, né? E você vai ter que começar a sua evolução corrigindo esses erros. Isso não vai acontecer com uma estratégia milagrosa. Isso não vai acontecer com um setup mágico. Isso não vai acontecer com um robô trader 3.0.14. Isso não vai acontecer. Isso só vai depender de você. Então, essa correção, por exemplo, se você não sabe se você opera melhor nos 5 minutos ou nos 15 minutos, como que você quer operar semana que vem? O que você vai ter que fazer semana que vem? Operar um dia só nos 5 minutos. Operar um dia só nos 15 minutos. Operar um dia só nos 5. Outro dia só nos... Vai operar uns 10 dias assim, dia em um, dia em outro, dia em um, dia em outro. E você vai ver aonde você teve melhor resultado. Porque hoje, não tem como a gente falar. Você não tem nada anotado. Se você tivesse já um relatório, Edu, toda vez que eu faço o trade no gráfico de 10 minutos, eu vou melhor do que quando eu faço o trade no gráfico de 1 minuto. Pronto. Tem uma solução do seu problema. Edu, eu já descobri que meu problema é fazer 80 operações por dia. Mas, espera aí. Você tem um relatório? Por que você faz 80 operações por dia? Onde começa o seu erro? É na primeira? É no seu primeiro loss? Você toma dois loss consecutivos e desbiruta e fica doidão e começa a fazer milhares de operações? Se for isso, a partir do segundo trade negativo, começa a fechar. Você vai ter que corrigir isso primeiro. E isso vai ser doloroso corrigir. Porque você está com a falsa sensação de que você tem um controle das suas operações. Mas, às vezes, não é isso que acontece. Mas, eu vou fazer dois trades negativos e vou ter que encerrar. Nesse momento, vai. Por quê? Você tem que corrigir esse problema. É ele que está te levando para o fundo do buraco. Olha que chato essa evolução como um trader. Isso é chato. Porque eu não estou te falando que eu vou te tirar do negativo e te colocar no positivo. Quando você parar de depois de duas, três operações... Estou dando exemplo. Vamos imaginar que seja esse o seu problema. Que você faz três operações negativas, fica doido, quer aumentar o lote, quer inverter a mão, quer chutar o pau da barraca, você acaba quebrando sua conta ou perdendo um valor significante de capital. Então, imagina que seja esse aí o seu problema. Fez três trades negativos, você já sabe que você está próximo de ficar biruto, de ficar doido. Cara, para, pensa, esfria a cabeça, fecha a plataforma e encerra o seu dia. Eu sei que vai ser agoniante. Por quê? Você vai ficar com aquele sentimento, pô, mas eu poderia recuperar. Mas você não recupera, você só afunda cada vez mais. Você já fez o seu relatório, você sabe que esse é o seu problema. Pô, Edu, então fechei a plataforma. Respirei, consegui me controlar, estou evoluindo. Ótimo. Amanhã, Edu, pô, consegui, perdi de novo. Não, hoje eu ganhei, hoje eu ganhei, hoje foi ruim. Pô, mas no final dessa semana eu não cometi mais o erro que me fazia quebrar. E eu não quebrei a conta. Opa, evolução. Se antes eu surtava, quebrava a conta, hoje eu surtei e me controlo, porque eu descobri onde estava o meu pior erro. Cara, eu estou evoluindo. Então, a sua evolução dentro do mercado, ela vai ser lenta. Isso vai levar tempo. Em média, eu sempre falei com os meus alunos do de zero a trader. Cara, você quer se tornar um trader consistente? Fechar semana positiva, mês positivo, semestre positivo e ano positivo? Perfeito. Pelo menos 12 a 18 meses dentro do mercado. Fazendo isso, corrigindo o erro, não tem como. Ah, Edu, eu vou fazer um curso seu e vou me tornar consistente quando eu terminar o curso. Não vai. Porque os seus erros, quem corrige é você. Em quanto tempo você vai corrigir esses erros? Não sei, mas em média, 12 a 18 meses são que os alunos gastam para começar. Então, olha como é a evolução. E você com seis meses reclamando? Ah, por que você está reclamando? Porque às vezes você está perdendo quantidade de dinheiro maiores do que você deve. Então, já que você sabe que esse processo leva tempo, que isso não vai ser do dia para a noite, o que você faz? Mas separe a quantidade de dinheiro necessária para que você dure esse tempo corrigindo os seus erros e só venha realmente com capital pesado, com capital agressivo, com capital que é mais alto, que vai te dar um resultado maior quando os seus erros terminarem. Quando você já não tiver mais erro bobo de surtos, de operações muito pesadas, de querer bater meta e não conseguir, começar o dia bem. Quando tudo isso terminar, tudo isso dá aquela acalmada, depois de um tempo, aí sim você coloca mais dinheiro. Agora, o que eu mais vejo é pessoas colocando de Ah, Edu, eu tenho 10 mil para começar. Para que você vai começar com 10 mil se você não ganha com 1 mil? Para que você vai começar com 20 mil se você não consegue essa evolução? Então, pessoal, primeira dica, tratem como empresa, façam diário de trade. Segunda dica, lembra que leva tempo para que você comece a ganhar dinheiro ou para que você ganhe mais dinheiro. Tudo é um processo. Mesmo se você comece a ganhar dinheiro depois de 12 meses, ganhar mais dinheiro também vai levar tempo. Não é simplesmente aumentar todos os seus lotes, todos os seus números de contratos e achar que você vai conseguir operar dessa mesma forma. Não vai. Trader precisa de maturidade operacional para conseguir evoluir. Tá bom? Então, terceiro tópico. Pessoal, você quer começar a ganhar dinheiro nisso aqui? Você quer começar a ganhar dinheiro de verdade? 1.400 reais hoje, o mês aí maravilhoso, a semana começando a ficar tudo muito lindo? Esquece. Essa é uma dica meio dura. E vai chocar, provavelmente vocês vão ficar meio chocados. Mas esquece dinheiro. Esquece. Esquece o quanto você ganha. Esquece o quanto você perde. Esquece dinheiro. E a partir de hoje você vai focar só em uma coisa. Eu tenho um foco. Edu, escreve no pedacinho de papel e coloca ali. Operar bem. Eu tenho que entrar na hora certa. Eu tenho que sair na hora certa. Eu tenho que me proteger na hora certa. Eu tenho que aceitar um stop loss. Depois do stop eu tenho que acalmar um pouco. Procurar uma próxima ótima operação. Eu não posso sair revidando a mão. Eu tenho que ter essa disciplina. Eu tenho que ter essa paciência. Eu entrei numa operação. Eu tomei um stop loss. O stop loss foi no lugar certo? Foi. Operei bem? Operei. Cara, esquece o quanto você está ganhando. Esquece o quanto você está perdendo. Obviamente, desde que as perdas sejam dentro do seu limite operacional. Não estou falando para você esquecer perda também, pessoal. E, ah, entrei numa operação. Esqueci o quanto eu estou ganhando. Esqueci o quanto eu estou perdendo. Ah, esqueci. Não. Ai, quebrei minha conta porque eu esqueci. Então, estou falando isso. Entrou. Calculou o tamanho do seu stop loss. 10 reais, 5 reais, 20 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, 100.000 reais. Não sei qual é o tamanho do stop loss. Mas entrou naquela operação calculando o tamanho do seu stop. Ou seja, se der errado. Você já sabe o quanto vai dar errado. Você já está na sua zona de conforto. O foco é operar bem. Porque eu vejo, às vezes, pessoas entrando em operações focando só no financeiro. Então, ele entra num trade e fica assim, ó. Ai, estou ganhando 20. Ai, estou ganhando 30. Ai, estou ganhando 40. Ai, agora estou ganhando 20 de novo. Putz, voltou no 0 a 0. Negativo. Ele para de olhar. Estou olhando para cá como se fosse o financeiro. Mas, às vezes, o gráfico está aqui. Aí, ele fica aqui. Nossa, estou ganhando 20. Ai, estou ganhando 30. Ai, estou ganhando 40. Ai, nossa, 60. 100, 100, 120. Não, voltou. 0 a 0. Meu Deus. Não. E o gráfico que estava aqui, ele para de olhar o gráfico. Ele já não olha mais graficamente falando. Então, todas as decisões que ele está tomando, está sendo baseada no financeiro. Pô, mas, espera aí. Então, você não está focando em operar bem? Não, estou ganhando 80. Vou sair do trade. Saí. 80 está bom. Uhul. Na hora que ele sai, o mercado faz assim, ó. Explodiu. Ele poderia ter ganhado 500. Ele ficou com 80. Ele fala, nossa, mas na hora que eu saí, o mercado andou. Lógico, você operou mal. Sua saída foi simplesmente financeira. A sua decisão. Ai, Edu, estou ganhando 100 reais. Vou me proteger no 0 a 0. Vou colocar meus top loss no 0 a 0. Porque aí, qualquer coisa, eu já não perco mais. Estou protegido. Vai lá. Ou seja, se ele perdesse, ele perderia 100. Ele pega o stop loss dele, coloca no 0 a 0. O mercado volta, bate no 0 a 0, tira ele da operação. Ele não ganha, nem perde. Depois, começa tudo a favor dele. Mas, espera aí. A decisão que você tomou, ela foi baseada no financeiro, só porque você estava ganhando 100 e o 0 a 0 era um conforto? Bem feito. Porque você operou mal. E, enquanto você estiver operando mal, você não vai conseguir a sua evolução dentro do mercado. Então, esquece o financeiro e foque em operar bem. Tá bom? Dica número 4, pessoal. Esquece complicar mercado financeiro. Isso só pode subir, só pode cair, ficar de lado para depois subir ou para depois cair. Então, o que eu vejo por aí, são gráficos, pessoal, totalmente mirabolantes. Pessoas com 800 indicadores, com 300 mil e coisas. Sendo que isso é simples, cara. Para de complicar algo que é simples. Mercado pode subir e mercado pode descer. Ah, pode ficar de lado? Pode. Mas depois ele vai subir ou depois ele vai descer. E acabou. Acabou. Não tem como complicar isso. Ai, não. Mas é porque as médias cruzam e os indicadores confluenciam. Para. Primeira coisa, se você quiser começar a ganhar dinheiro ou ganhar mais dinheiro, você vai ter que entender que a base do seu conhecimento, a base das suas operações, ela tem que ser o quê? Simples. Siga tendência. Operar. Pode ser até suporte e resistência. Não tem problema. Mas tem que começar a entender de forma simples o movimento dos grandes players. E é aí que a gente chega, então, na nossa aqui, ó. Que eu vou até compartilhar com vocês a nossa tela. Que é o quê? Opere sempre a favor dos grandes players. Opere sempre a favor da tendência dentro do mercado. Porque, olha isso aqui. Vou até me colocar no meio. Olha o dia de hoje. Dia 16. Opere simples. Opere a favor dos grandes players. E opere de forma, né, simples, seguindo a tendência. Olha o dia de hoje, que coisa maravilhosa. Olha como o dia começa, né? O dia começa com essa subidinha aqui, bem mediana. De repente, olha o que acontece. Olha o tamanho dos Kindles. Olha o tamanho das barras. Olha como elas começam a ficar. Olha o tamanho dessa sombra na parte de cima. Mercado voltando tudo. Olha esse próximo Kindle. Mercado também indo para baixo muito forte. Nesse exato momento, você consegue identificar de uma forma muito simples, sem nenhum indicador, tá? Só utilizando o tamanho de Kindle, posicionamento dos Kindles, força dos Kindles, você consegue identificar o quê? A gente tem uma belíssima maioria vendedora. Ou seja, players colocando pressão vendedora nesse momento. Se os grandes players estão aqui agora empurrando o mercado para baixo, provavelmente esses caras vão continuar empurrando o mercado para baixo de novo. Só que eles vão jogar para cima. Olha isso. Jogaram para cima de novo. Olha o tamanho desses Kindles versus esses dois Kindles. Precisaram de um, dois, três, quatro, cinco Kindles verdes versus dois vermelhos. Então quem ainda está mais forte nesse momento? Óbvio que força vendedora. Olha quem aparece nesse momento aqui de novo. Vendedores voltam a aparecer dentro desses dois vendedores que eram os nossos grandes players. De forma simples. Sem complicar. Sem nenhum indicador. Sem doiderada de Ai, mas ali é 38 de não sei quem. É nível 60 de não sei aonde. Não. Foca no simples. Se você quiser utilizar outros indicadores no futuro. Ai, do Eucode Fibonacci. Eu gosto de média. Eu gosto de volume. Eu gosto de MACD. Eu gosto de FR. Eu gosto de não sei qual você gosta. Pode gostar de qualquer indicador. Mas a base, o entendimento do mercado seu tem que ser o simples. O mercado volta a subir. Então provavelmente se eu te perguntasse agora. Eu vendo essa pressão vendedora. Esses cinco Kindles compradores pequenos. Para onde provavelmente o mercado volta a ir agora? Maioria. Retorno ótimo. Uma volta ali até próximo das médias. Provavelmente sim. Ele volta a cair. E é o que acontece. Olha que trade maravilhoso. Foi a venda que a gente pegou. Que me rendeu aqui. R$ 1.420. Pronto. Uma única operação. Um único trade. Sabendo do meu risco. O quanto eu correria de risco aqui se desse errado. Se desse errado, quanto você perderia nesse cenário? Seriam R$ 350, mais ou menos. Se desse errado. Então foi quase sete vezes mais... Sete não. Quase cinco vezes. Perdão. Tá? Quase cinco vezes mais ou menos do que eu corri de risco. Mesmo assim, se desse errado, não teria problema. Problema algum. Né? Agora, olha como foi uma operação simples. Eu não inventei moda. Eu não tentei fazer alguma coisa. No início eu esperei. A grande maioria apareceu. Eu esperei uma tendência se formar. Eu esperei a movimentação dos grandes players e peguei carona junto com essa turma nessa próxima pernada. De forma simples, tranquila e eficaz. Né? Então, pessoal, foca no que eu tô te falando. Foca nessas cinco dicas poderosíssimas que eu tenho certeza que se você ainda não ganha, você vai começar a ganhar. Primeira dica delas, trate como empresa e faça relatórios. Tá? Segunda, lembra que leva tempo. Foca em operar bem e não no financeiro. Olha que trade maravilhoso que eu fiz. Eu só fui ver quanto que ele me deu depois que eu terminei ele. Porque enquanto eu tava no meio da operação, eu tava falando, pô, vou sair do trade? Não vou. Né? Por quê? Porque tá indo ao meu favor. Vou sair? Não vou. Já me deu algum motivo pra sair da operação? Se não me deu motivo, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Regra número quatro. Opere simples. Né? Tenha uma base do seu operacional muito consistente de forma simples. E número cinco, né? Opere sempre a favor da tendência para começar suas operações. Opere a favor dos grandes players. Se não a favor da tendência, opere a favor dos grandes players. Ah, Edu, eu prefiro operar contra a tendência. Não tem problema. Mas opere contra a tendência quando os grandes players também estiverem fazendo isso. Tá bom? E pra quem chegou até aqui, esse ponto do vídeo, assistiu o vídeo inteiro, eu deixo mais uma dica bônus aí pra vocês. Tá bom? Que é o seguinte. Lembra que day trade, o day trade em si, não tô falando bolsa de valores em geral, investimentos, day trade. Day trade não é um jogo de quem ganha mais. Day trade não é um mercado onde me importa quem ganha mais. Day trade é um jogo de quem perde menos. Pronto. Então não me importa se você tem cinco dias consecutivos positivos, se você tem dez dias consecutivos positivos, isso não me importa. O que me importa é, e quando você perder? Você vai perder tudo? Você vai até o fim? Você vai acabar com o seu dinheiro? Você vai acabar com o seu patrimônio? Ou seja, para um pouco de focar nos seus ganhos. Ah, eu quero ganhar mais, eu tô precisando ganhar mais, eu tô ganhando pouco. E olha o outro lado da moeda. Pô, eu tenho que me proteger nas perdas, eu tô perdendo muito, eu tenho que perder menos, eu tenho que me proteger mais rápido, eu tenho que ser um perdedor mais duro. Porque ganhar, todo mundo ganha. Ganhar pode ter um fator envolvido que é sorte. Eu já peguei várias pessoas ganhando por sorte. Teve um cara que chegou pra mim, adulto, ao terceiro mês positivo dentro da bolsa de valores. Falei, maravilhoso, o que você tá fazendo? Não, um dia eu faço isso, outro dia eu faço isso, aquele dia eu faço aquilo, e aquele dia não sei o que, e eu tô testando várias estratégias. E eu falei, você tá ganhando por sorte, cara. Você não tem nada consolidado, você não tem nada realmente muito bom, formado, você não tá operando bem. Vários dias que você me contou que você recuperou loss aí de 50 mil, de 20 mil, foi por sorte. É porque o mercado voltou a te ajudar, porque se ele não voltasse, o que você ia fazer? Não, mas sempre volta. Eu falei, mas e se não voltar? Não, mas essa estratégia sempre volta. Em três dias, tudo que ele ganhou em três meses, ele conseguiu perder. Por quê? Não importa o quanto que ele ganha, não é um jogo de quem ganha mais. Quando chegou a hora da perda, que aquele, aquele, ah, sempre volta, não voltou. E ele não sabia como ele tinha que se comportar à frente às perdas, perdeu tudo, perdeu um pouco mais do que ele devia. Até carro, vendeu carro, porque como ele teve aqueles três meses de ganho, né? Ele goidou, pô, quebrei, mas não, tá tranquilo, vendi meu carro, agora eu volto, porque eu vou ganhar de novo. E aí eu recupero o carro. E aí não sei o que, aí veio outra perda e levou o carro. Ou seja, total descontrole versus a ganhos por sorte. Então, pessoal, se você tá tendo ganhos, faça o seu relatório, veja se é sorte ou se é consciência, se é consistência mesmo chegando. E foca nas suas perdas, diminua as perdas, seja um perdedor duro, aprenda a perder, tá perdendo, se comporte, que, pô, tô perdendo, mas eu sei porque que eu tô perdendo, mercado não quis me entregar o ouro, stop loss eu aceito, eu já tinha calculado, eu consegui melhorar meu stop loss, era um valor e eu melhorei. Pronto, quando você focar nas suas perdas, em tentar melhorar as suas perdas, você vai ver que os seus ganhos automaticamente, eles melhoram, se consequentemente o seu resultado e consequentemente a sua consistência dentro do mercado. Tá bom? Então, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas 5 dicas mais a dica bônus, elas possam te ajudar aí na sua evolução dentro do mercado e a gente se vê então no nosso próximo vídeo aí no nosso canal.